Gente linda, como vocês estão? Quanto tempo? Com essa pandemia, com tudo o que nós passamos Nesses últimos tempos, tivemos uma pausa, mas o bom de tudo isso é que a arte não morreu, ela cresceu Porque nesse tempo deu pra gente repensar, revisar e por que não colocar muita coisa em dia nas nossas vidas E isso tem seu lado positivo Nós paramos e refletimos em muitas coisas que eu e você não tínhamos parado para pensar E eu estou muito, muito feliz de estar de volta fazendo o que eu amo Que é pintar, é mostrar as técnicas, é estar com você Tendo esse momento terapêutico, artístico, cheio de cores de vida Então, eu quero assim, de coração agradecer a Deus Esse momento tão especial que eu e você vamos ter agora E eu quero mostrar o material que vamos usar Porque as coisas mudam Mas a nossa intenção, a arte, ela só cresce Vamos ver? Eu tenho um papel verger Eu gosto de trabalhar com tamanho A4 Porque dá tempo para eu acabar O motivo Do início ao fim E finalizar ele Bem Eu tenho uma folha de suflite Até vou amassar aqui Pra ficar menor Para rascunho Uma borracha Um lápis E aqui, ó Os pincéis Aliás, os lápis aquareláveis E aqui, um pincel E água Para diluição Do lápis aquarelável Um papel Para secar o pincel Eu vou deixar aqui Do lado E vou falar um pouco sobre O lápis Esse aqui é um lápis Profissional Ele É um lápis Que Dilui muito fácil Porque Ele tem muito pigmento Mas existe Os lápis Semi-profissionais Os de estudante Que fazem A mesma coisa Apenas não vão dar Tanta Força Tanta Como eu vou dizer Cor Intensa Como esses Mas você pode usar O lápis Aquele De estudante E eu vou mostrar Aqui no rascunho Antes de nós Começarmos A fazer o nosso trabalho Geralmente Eu vou Apenas aqui, ó Eu vou apertar um pouco Pra vocês Conseguirem ver Eu tenho uma folha Aí o que Que as pessoas Fazem Ó Pinto Meia Fora Tá Aí vão Rápido Sem ter Aquela Delicadeza E aquela Forma Tá De acompanhar O veio Do elemento Agora Olha aqui, ó Eu vou pintar O mesmo desenho Se eu quero Fazer Uma cor Uniforme Olha só Eu vou Seguir o veio Do desenho Certo? É bem Diferente E depois Lavo o pincel Tiro na minha mão O excesso E ó Aplico Fica bom Fica Mas olha Esse aqui Ele fica Menos tracejado Então você vai ter Um comportamento Estético Diferente Eu prefiro Esse Então São dicas Que a gente Vai Agora No decorrer Do programa Ver Então eu vou Colocar aqui Porque eu vou Testar as cores Tá Para nós Continuarmos E eu vou Pegar o meu Lápis Deixa eu só ver Ó Esse papel Verde Ele tem a parte Lisa E a parte Frisada Eu vou pegar A parte Frisada Ó Eu vou dar Uma apertada Aqui ó Para vocês Enxergarem Bem Conseguirem Ver Super Bem Eu gosto Daquelas Casas Assim Mais Antiga Estirincha Em mel Ó Você pode Fazer Muita Coisa Maravilhosa Ó Comece Com desenhos Simples Ah Rosinha Mas eu não sei Desenhar Claro que você sabe Você sabe escrever Então você desenha também Porque o desenho É um Uma forma De você escrever Com elementos E a escrita É um desenho Que você usa Símbolos Ou Alguma forma De identificação De identificação Do fonema Para se expressar Às vezes a gente dá Uma enrolada Né Olha só Ó Eu já posso Acrescentar Algumas Coisas Um desenho Simples Tá Não precisa Muita Coisa Ó E aqui Eu vou Colocar Sabe aquelas Canas de açúcar Hoje assim A gente Tá tão Está tão Assim Ocupado Está tão Ligado Com Tanta coisa Que tem Muita gente Que Só viu Isso Em fotos Ó Isso aqui Basta E eu vou Colocar Aqui Ó Uma Pessoa Duas Ó Mínimo Tá E aqui Umas folhas De bananeira Que eu acho Que fica Tão Nosso Né Ó Então Está pronto Meus amores Agora O que Que eu vou Fazer Eu vou Pegar Esse Verde É bom Começar Com as cores Mais claras E vou Olha aqui Ó Eu vou Fazer Rapidinho Ó Lembra Que eu Eu falei Da parte De fechar Bem O que vocês Estão Fazendo O elemento Ó E eu Tô Fechando Tá Ó Eu tô Usando O movimento Multidirecional Por um Por um motivo Porque eu Quero Que a Árvore Fica Bem Solta Ó Então Eu tô Seguindo O Veio Do Elemento Porque as Folhas Elas Estão Para Todos Os Lados Olha que Maravilha Agora Você tá Pensando Ah Mas Nem tô Vendo Muita Coisa Eu tenho Que dar Uma espiadinha Ali Porque as Vezes A gente Desloca Aqui O desenho E a minha Preocupação É que vocês Possam Ver Tudo Ó Claro Em casa Você vai Fazer Assim Ó Mais Devagar Tá Aqui É que eu tenho Meu tempo Limitado Você Passa Meia A hora Comigo E quando Você Vê Parece Que foi Quinze Minutinhos Porque a Arte Faz Isso Ela Ela Leva A gente Para Outro Outro Momento De Descanso Psicológico Ó O Marrom E daí Eu vou Colocar Aqui Depois Eu vou Misturar Tá Ó A A A A A A Também Olha só Aqui E Essa Aquarela Ela vai Ser Assim Ó Como Eu tô Usando Lápis Aquarelável Ela vai Ser Na forma De Explorar Só Essa Parte Aqui Ó Que é o Motivo Principal Daí Não preciso Fazer Tudo O que Está Do lado Tal Sabe Então Ó E eu Vou Misturar As Cores Ó O Número De Cores Do Lápis Aquarelável Vai Depender Da Quantidade De Lápis Tem De 12 24 32 48 E Assim Por Diante Tá Então Você Vai Definir A Quantidade Que Você Quer Ó Aqui Já Vou Passando Um Poquinho E Gente Fica Tão Legal Eu Tô Misturando As Cores Porque Eu Quero Justamente Isso E O Desenho Você Vai Treinando Tá Você Vai Treinando Você Vai Fazendo Até Chegar O Ponto Que Você Gosta Então Tem Vídeos Tem Muita Coisa Pra A gente Estar Vendo Pra Aprender A Desenhar Mas Eu Tenho Que Dar Aquela Paradinha Para Nossos Comerciais E Eu Vou Continuar Aqui Falar Um Pouco De Desenho Depois Tá Já Volto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti